Primeiro, a gente tem que olhar não só para o draft zero, mas tem que olhar para os vários produtos. Acho que isso é fundamental. O resultado da RMAX20 é o draft zero, ele é o que tiver acontecido no âmbito da sociedade civil, que sair de declarações ou acordos ou campanhas. Acho que é importante a gente olhar, tem que avaliar todos, mas é importante olhar todos. É um conjunto de resultados que a gente tem que olhar, porque ela tem essas facetas governamental, interface e autônoma. Acho que cada um desses tem o que significa o sucesso em cada uma dessas dimensões. Acho que isso é uma coisa importante para a gente olhar. Especificamente, pensando no processo oficial, que é onde talvez a coisa é mais tangível e mais clara, eu acho que tem, eu diria, três pontos que a gente teria que olhar com grande foco. Então, o primeiro é qual a agenda que foi entregue e o processo a partir dela. Então, a primeira coisa que eu vou procurar no resultado da RMAX20, o oficial vai saber muito bem o que ficou pautado para os próximos tempos e qual é o ritmo, qual é o processo em que isso vai acontecer. Acho que tem que olhar isso, a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que olhar é qual é a capacidade de mobilização que a sociedade mostrou. A sociedade se viu, ela se mostrou, a gente conseguiu fazer essa conexão entre o cotidiano e entre a vida das pessoas e o que foi discutido na conferência. Se ela gerou maior mobilização, gerou maior consciência. Acho que isso é uma coisa importante, porque vai depender desse segmento. E a terceira coisa, eu diria que é a parte da reforma institucional. Está na pauta da RMAX20, por exemplo, mudança da maneira como o desenvolvimento sustentável e meio ambiente estão no âmbito da ONU. E isso está tomando, basicamente, duas formas. Uma, da criação de um conselho de desenvolvimento sustentável na ONU. É uma coisa que ela teria um nível semelhante ao conselho de segurança, no nível mais alto da ONU, voltado ao desenvolvimento sustentável, não só econômico e social, de uma maneira integrada. Acho que esse é um assunto da reforma grande. E outro é a criação de uma organização mundial do meio ambiente. É uma coisa que tem um status e uma capacidade de ação semelhante a uma OMC, semelhante a OIT, que são agências especializadas da ONU, coisa que o PNUMA não é. O PNUMA é um programa da ONU e ele tem, portanto, muito menos capacidade, muito menos orçamento, muito menos tudo. Então, eu diria que tem três grandes coisas para olhar. A agenda e como isso segue dali para frente, o grau de mobilização e conexão com a sociedade, e reforma institucional correspondente a isso. Só para complementar. Aí, eu acho que a gente pode descer em entregáveis. Isso significa o quê? Então, o que isso significa concretamente falando? Então, assim, metas de desenvolvimento sustentável. Isso é uma coisa que pode aparecer e que é um dos produtos mais prováveis da RioMais 20, é um conjunto de metas para o desenvolvimento sustentável. também é muito provável que saia de lá um processo de estudo com prazo final para uma métrica de desenvolvimento que vá além do PIB. Isso também é um dos produtos que tem muita cara de aparecer da RioMais 20. Ainda nessa linha, talvez com menos chance de aparecer, mecanismos que eliminem a externalidade, ou que refaçam com que os preços das coisas reflitam o seu real custo ambiental e social. Que é aquela coisa que tem a ver com a eliminação de subsídios e tem a ver com você contabilizar os ativos ambientais que foram utilizados para colocar um produto, etc. Obviamente, isso tem um efeito colateral, que é o lado social. Se as coisas custarem o que, de fato, elas custam, muita gente pobre vai sofrer. Porque o fato é que as coisas hoje são mascaradas. A gente vende coisas porque a gente está, na verdade, hipotecando o futuro das futuras gerações. Por isso que é baratinho. Portanto, para você não ter uma crise social, você tem que ter mecanismos de redistribuição. E aí tem uma proposta colocada, que também está na pauta, sobre a criação de uma rede, um piso de proteção socioambiental global. Você tem um mecanismo global de garantir condições mínimas de renda e de vida para todas as pessoas, que tem a ver com a erradicação da pobreza e tal. Esse conjunto de medidas não pode acontecer simplesmente em uma agenda solta. Então, uma das coisas que deveria aparecer, o que é? É um órgão científico, técnico, com capacidade global, plural, aberto, como se fosse um IPCC. O que o IPCC é para o clima, precisaria ter um órgão desse para desenvolvimento sustentável, para dar densidade técnica, científica, para esse tipo de coisa. Isso ajudou muito a agenda do clima. Então, criar um órgão como esse é uma coisa importante. Qual é a notícia boa? Tudo isso que eu falei está no relatório do painel de alto nível. Quer dizer, esse relatório do painel de alto nível recomenda tudo isso. E, de uma maneira bastante assertiva. Ele não fala, o que acho que é uma limitação, sobre a questão do problema do crescimento. Ninguém é louco, na estágio atual, dentro do âmbito da ONU, em falar que não vamos crescer. Todo mundo sabe que não dá para crescer indefinidamente, mas ninguém vai falar. Porque você vai levar para o lado imediatamente por causa da crise que está colocada ali. Então, na verdade, a minha visão, pelo menos, é de que essa questão está sendo comida pelas bordas. Quer dizer, você está colocando questões que vão tocar a questão do crescimento indiretamente. Mesmo nesse painel de sustentabilidade, nesse GSP, o Global Sustainability Panel, tem uma coisa que também não tem no Draft Zero, muito importante, que é uma menção clara, direta e explícita ao problema dos planetary boundaries, das limites planetários. Isso é uma coisa que tem já densidade científica e que aqui está mencionado com todas as letras. Quer dizer, existe um conjunto de limites do planeta que tem que ser levado em conta ao se implementar essas recomendações. Então, ele indiretamente toca a questão do crescimento sem falar disso diretamente. É quase isso. A gente está pretendendo escrever, em um certo momento, talvez assim, o que podemos esperar, o que queremos esperar da Rio+, mas é mais ou menos nessa linha. Acho que dá para a gente colocar... Uma coisa que faltou nessa, no que eu falei agora, evidentemente, são, primeiro, mecanismos de governança que permitam a participação social e, segundo, mecanismos de controle sobre corporações e capitais transnacionais. Quer dizer, isso é fundamental. Sem isso, a gente não vai escapar nem da crise especulativa. No Draft Zero tem um parágrafo, parágrafo 24, que fala sobre isso. Uma das coisas que a gente tem trabalhado, o Vita e Civil está trabalhando, junto com outros aliados, junto com o GRI, por exemplo, com a Green Economy Coalition, é para se ter, como resultado da Rio+, uma convenção, ou o processo de construção de uma convenção sobre responsabilidade social e accountability, corporativa, para transnacionais. Esse parágrafo 24 reflete isso. E foi um dos que tomou muita palavra na primeira rodada de comentários. Mas tem um caminho aparecendo. Assim como o princípio 10 do Rio de Janeiro, que é o acesso à informação. Direito ao acesso à informação. Tem uma proposta de uma convenção sobre direito ao acesso à informação ou convenções regionais. Esse é outro produto que tem a ver com governança e participação. Então tem uma lista de produtos que a gente pode fazer e que tem a ver com entregáveis que vão ajudar a mostrar se a gente avançou ou não. Então... Então... Vamos lá.